Chico Mineiro Recordando das proezas da nossa viagem motim Viajando mais de dez anos, vendendo boiada e comprando Por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajando muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei e comprou a boiada Mataram meu companheiro Acabou o samba-viola Acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois eram unidos Quando ouvi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Codinho Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão E o Chico Mineiro Obrigado.